Vejo acontecer o que eu temia Nosso grande amor se transformar Num vazio imenso e quem diria Tanto amor assim se acabar Ah, só que eu continuo te querendo Mas até que quando a conheci Não vou conseguir viver sozinho E me recuso a crer que te perdi Ah, nada mais me faz sentido Já nem sei pra que viver Nosso amor que sempre foi tão lindo É tão triste vê-lo se perder Porque tem que ser comigo Alguém pode me dizer Onde posso achar o seu sorriso Que eu não quero nunca esquecer Oh, oh, oh Quero pelo menos ser amigo E poder te ver de quando em vez Pois quem sabe o tempo até resolva Ah, 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 ah Ah, ah Nada mais me faz sentido Ah, ah, ah Alguém pode me dizer Onde posso achar o seu sorriso Que eu não quero nunca esquecer Onde posso achar o seu sorriso